Minha diretoria, caso Edenilson, caso do racismo no futebol brasileiro, acusação em cima do português do Corinthians, dizendo que ele chamou de macaco, tem um vídeo mostrando que ele fala alguma coisa, o jogador do Corinthians não nega que tenha xingado, mas diz que, olha, eu não xinguei isso, eu falei outra coisa e ele entendeu errado. Eu não tenho nenhum motivo para duvidar que o Edenilson não está mentindo, que o Edenilson está falando que ele realmente ouviu aquilo, mas eu também não posso, de forma alguma, e nós não devemos, atribuir um crime a uma pessoa que a gente não sabe se cometeu esse crime. O jogador do Corinthians está dizendo que ele falou, mas não falou aquilo, e que ele entendeu errado. Então pode sim o Edenilson ter entendido aquilo, e pode sim o jogador do Corinthians não ter dito aquilo, como pode estar mentindo e ter dito. O que a gente não pode fazer, e eu acho que as pessoas precisam entender, é o seguinte, você talvez, torcedor, vai lá no Twitter, chama o cara de racista, não vai acontecer nada, irmão, está tudo bem. Infelizmente ou não, é mais um no meio da multidão falando alguma coisa e tudo bem. Quando alguém pega um microfone aqui, com 400 mil seguidores aqui no YouTube, e vou lá e falam que o cara é racista, que o cara cometeu um crime, quem está cometendo um crime sou eu, porque eu estou atribuindo um crime a alguém que não está condenado, e portanto existe uma lei para isso, existe uma forma de se trabalhar isso. Não sou eu que determino, nem que furo e nem ninguém. Qualquer pessoa da imprensa que estiver tendo essa atitude irresponsável de tomar um lado e determinar, está sendo razoavelmente irresponsável e cometendo um crime, porque você não pode atribuir crimes a terceiros que não estão condenados. Você não tem esse poder. Eu defendi isso no caso do Robinho, no caso do Neymar, no caso do Du, e vou defender isso sempre. Porque você espere que o cara seja condenado e aí você vai falar. Porque se você puder falar sem que a pessoa seja condenada, imagina a zona que isso vai virar e que isso pode amanhã contra você. Então quer dizer que amanhã, se eu fizer isso, amanhã ou depois, se eu sair na rua aqui e qualquer pessoa me acusar de qualquer coisa, eu estou permitindo que todo mundo vá lá e bote o dedo na minha cara e fale, você fez. E talvez eu não tenha feito. Então, pelo bem geral, pela organização geral da sociedade, nós temos que ter um pouco de bom senso e falar, olha só, ele está dizendo que entendeu, o outro está dizendo que ele não falou isso, que ele xingou, mas não falou isso. E isso vai gerar uma discussão, vai pegar câmera, perito, e o caralho até chegar à conclusão de se aconteceu ou não. E aí nós vamos ter um veredito e através desse veredito a gente vai ou descer a porrada no português, ou nós vamos falar, porra, Edenilson, você se entendeu errado. O que também não torna o Edenilson filho da puta, porque entender errado faz parte, não tem problema nenhum. O cara fala outro idioma, é português, mas é um outro sotaque, é outra maneira de falar. Então pode acontecer dele falar uma coisa e você entender outra, tudo bem. E na verdade eu acho que a gente até torce por isso, porque realmente ele não tenha sido racista e que realmente o Edenilson tenha entendido de outra maneira. O calor do jogo, no meio de uma dividida, é complicado pra caralho. A gente torce pra que seja isso, mas a gente não sabendo, como a gente não sabe, a gente não tem o poder e nem tem o direito de chegar aqui e dizer olha, eu tô desse lado, eu tô daquele lado. Na verdade, todos nós estamos do lado contra o racismo, isso é óbvio, é evidente, imagino que ninguém vai se posicionar de outra maneira, mas daí a você entrar num caso específico, botar o dedo na cara de mim e falar você foi racista, isso é atribuir um crime. E atribuir um crime eu acho que não é o direito de nenhum de nós, portanto a gente tem que ser um pouco mais cauteloso em relação a isso. O próximo passo, ele tá razoavelmente evidente, que é o seguinte, vai chegar um momento, e esse momento tá perto de chegar, que alguém vai falar assim, peraí, 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 eu chamei o cara de macaco, por exemplo, mas esse cara xingou minha mãe, minha irmã, eu perdi minha mãe há dois meses, esse cara falou que minha mãe era isso, o cara xingou meu pai, o cara xingou não sei o quê, por que eu vou ser punido e o cara não? E aí vai ter uma discussão de que as pessoas vão ter que realmente chegar e falar, peraí, como é que se bota isso na regra? Porque você não pode chegar, não dá pra você, numa orientação pra juiz, ou numa regra de esportivo, falar assim, está permitida a ofensa com mãe, não pode. Ou você tira todas as ofensas do futebol, ou você não pode ser específico, porque vai ficar muito escroto. Você vai falar assim, esse aqui não pode, esses outros todos aqui, que são muitos, quem já assistiu um jogo de perto do gramado, ou quem joga futebol sabe disso. A gente vai no limite extremo do psicológico do cara, e pra isso você viu, por exemplo, o que aconteceu com o Zidane. Na final da Copa, o cara falou da irmã dele. Ué, é irmã do cara, cada um sente de um jeito. Talvez se você falar da minha mãe, eu vou reagir de um jeito, talvez se você falar do meu pai, eu reajo de outro, vai de cada um. Você pode me chamar de gordo e eu não dar a mínima, você pode citar alguma imperfeição que eu tenha, e eu ficar puto com isso, porque é alguma coisa que me incomoda. Então, a gente não pode transformar a reação pessoal e individual de cada um numa regra pra todos. A gente tem que ter uma regra pra todos, e aí cada um vai reagir de uma maneira, mas a regra tem que ser razoavelmente clara. E a partir do momento em que se é permitido no futebol absolutamente tudo o que é dito entre os jogadores, quando você pinça uma coisa, por mais que esta coisa específica seja um caso de racismo e seja crime, as outras ofensas também são formas de crime, também são erradas. E você não vai, dificilmente você vai conseguir convencer um jogador de futebol e falar assim, então, você vai ter que se manter em meio a 70 mil pessoas, numa loucura que você está vivendo ali, num ambiente extremamente desgastante emocionalmente, de competição, de troca de pontapés, e ali você não pode perder a cabeça e falar uma palavrão, uma ofensa ao cara. Puta, cara, como é que elas vão criar essa regra? É difícil, mas vai chegar uma hora que essa discussão vai existir, que é a hora que alguém vai falar, pô, tá, mas o cara me xingou disso, 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 por que eu estou sendo punido porque eu respondi dessa forma, sendo que ele me falou tudo isso aqui? E aí, realmente é razoável você olhar e falar, pô, realmente o cara levou o outro ao extremo, porque olha tudo o que o cara falou para o outro aqui. Como é que esse cara não reage? Esse cara reagiu. E aí, você tem os dois lados da razão, e você vai falar, é, realmente a gente vai ter que mudar, então, o formato e criar uma maneira de que qualquer ofensa dita no campo, o jogador vai tomar um cartão amarelo. Só que, cara, vamos partir para dentro de um bom senso, de uma realidade. É quase impossível isso dentro de um jogo de futebol. O jogo de futebol não é um jogo de tênis, é um negócio extremamente intenso, com milhões de pessoas assistindo, com uma puta de uma coisa passional dentro de campo. O futebol é apaixonante por causa disso. E aí, de repente, você vai pensar coisas, e fala assim, então, isso aqui você pode... Pô, então quer dizer que o torcedor, quando ele canta lá no CQVAD, o juiz pode parar o jogo porque é um grito homofóbico. Mas se a torcida inteira fizer um coro, ofendendo talvez a mãe ou a irmã de alguém, o juiz não pode falar nada. Aí você vai falar, pô, peraí, chamaram o cara ali de uma coisa, ele parou o jogo. Agora o caso, todo mundo está me humilhando aqui, não vai parar... Não é. É uma discussão difícil de ter, mas é uma discussão justa. Quando o outro ofendido falar, pô, eu também não quero receber esse tipo de ofensa, como é que você vai argumentar contra? Como é que você vai dizer para ele, não, a ofensa é você... Imagina você colocando na regra isso. Essa ofensa pode, essa não pode? Puta que pariu, não tem como. Então, essa discussão, ela vai chegar num ponto onde os próprios jogadores, entre eles, vão ter que em algum momento se posicionar e conversar e chegar num consenso ali de que, olha, dá para parar de se xingar? Não, não dá. Então, ou a gente libera tudo, ou a gente vai ter que ser mais duro com... com as coisas que a gente fala, porque vai acontecer. Vai chegar uma hora que vai acontecer. Eu já ouvi isso, inclusive tem entrevista minha aqui no Caratapa com jogadores pretos que falam isso. Fala, cara, dentro de campo eu nem ligo, porque eu estou falando um monte de merda para o cara, se o cara me xingar e for racista, me foda-se, porque a gente está trocando porrada ali. Então, ali, se eu xinguei, eu também deixo xingar. E tem jogador que já fala que não, que fala, não, olha só, eu posso xingar ele do que eu quiser, mas se ele usar o racismo, eu vou parar. Tem jogador que já parou e se arrepende, fala, pô, eu não queria ter parado o jogo por causa disso. Quem parou foi a mídia, não fui eu. E o cara virou um representante de uma causa que ele nem queria abraçar e tal. Então, é muito complexo, todo mundo tem um lado e todo mundo sabe o que é certo, mas nós não estamos lidando com uma cartilha onde a gente simplesmente determina o que as pessoas vão fazer. Nós estamos lidando com emoções, com um jogo, com um sentimento muito forte, muito incontrolável que é o futebol e que a gente vai ter que colocar medidas. Como é que a gente coloca essas medidas? Alguém aqui tem alguma sugestão como é que a gente determina isso? A determinação vai ser qual? Não pode ofender? Não pode se xingar no campo? Qual é a possibilidade da gente conseguir fazer isso? Então, é difícil, cara. É um cenário bem difícil. E mais uma vez, esse tipo de situação vem à tona através de um caso específico. Só que vai chegar uma hora que isso não vai ser mais um caso específico. Vai ser uma discussão geral sobre isso. E aí? A gente vai falar o quê? A gente vai ficar de que lado? Como é que a gente vai... Olha como as coisas não são tão claras e fáceis quanto parecem no discurso. Mas é isso. Vamos torcer para que realmente seja um mal entendido. E aí? 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 E aí?